Bem, muito bem. Neste preciso momento nós temos o prazer de manter um contato com o senhor Luiz Ossi da Silva. Propositadamente não falei do outro nome, porque para não cometer o erro de errar o seu nome, no caso, representante da J.M.P.L.A. aqui a nível de Menonga. Muito obrigado por aceitar esse convite para falar aos nossos microfones, que é a Rádio Angola e para os nossos canais no YouTube. Como é que está o estado de ânimo da juventude do M.P.L.A. aqui no Quando Cubango? O rosto da juventude do M.P.L.A. é novo. Jovens alegres, ambiciosos, que pensam no melhor para a M.P.L.A. e para os anulanos, eu penso que é o rosto da juventude da M.P.L.A. e associando a essa discussão que estamos a ter aqui, que é as autarquias locais, o M.P.L.A. como partido que está atualmente a governar o país, qual é a perspectiva que a J.M.P.L.A., no caso a instituição que representa o M.P.L.A., tem para cá as autarquias que se está a cozinhar para o país, principalmente aqui no Quando Cubango? Eu penso que em todas as nuances que tem o país, as dificuldades, eu penso que as autarquias, querendo ou não, vão sair. É só vermos, se nos recordarmos na altura da aprovação da nossa Constituição, quem teve o maior número de deputados foi o M.P.L.A., foi o M.P.L.A. quem votou e lá estava escrito na Constituição que vai ser realizada a autarquias. É só que temos que ter cautela de algumas coisas, para não criar então aquilo que pode ser desdão da população. que falamos agora no workshop, que dos modelos, dos possíveis modelos que os projetores foram falando, pode diminuir algumas pessoas, algumas pessoas não gostaram, como é que uns realizam, nós não realizamos. Eu penso que essa cautela que nós devemos ter, como cidadão, é bem sabido que nem todos os municípios são iguais, nem todos temos oportunidade, temos o mesmo rendimento. Isto também vai contar muito. Também, nós falávamos, não, ao saber gerar o Estado, vai ajudar, está tudo bem. Mas eu acho que os municípios, as autarquias, era melhor que fossem muito mais independentes, autónomos mesmo, para o dar sentido, que dependesse dos seus próprios recursos locais. Está tudo bem, que, segundo o que estava a dizer, poderia haver um bréstimo, está tudo bem, é uma hipótese. Mas é muito bom quando nós contamos com aquilo que nós mesmo temos, criar condições, sobretudo na divisão dos municípios, das províncias. Nós não podemos ter dificuldade de saber qual é o limite do Banco do México, o censo está a nos provar isso, sabendo quantas pessoas nós somos, está ali o resultado também do censo. Então, eu penso que é um trabalho que tem que se fazer, saturado, com muita calma, para depois não criar desilusões e problemas. Temos que fazer uma perspectiva, temos que fazer uma autarquia. Porque as pessoas estão a ver mais, falamos hoje mais da autarquia, sobretudo, acrescentando o poder na perspectiva de querer também governar. Eu acho que devemos ver a autarquia na perspectiva das condições sociais da população, ver o problema das populações resolvido. E não aquilo que é a ambição pessoal. Nós todos queremos governar, queremos ser administradores, queremos ser autodemunistas. E, às vezes, temos que ter um cuidado para não cometer, eu penso que é isso que, como cidadão peixe e como partido, também pensam. Certo, certo. Bem, o MPLA, a nível central, é de opinião que, quando estiver que se fazer a implementação das autarquias, começar com o processo do gradualismo. A nível do quanto que o banco corraboram com a mesma ideia ou não tem por isso? Eu penso que o MPLA é o mundo. O que vem de lá, da nível central, é com o MPLA da Pensar. Quando eu digo MPLA, de cabine da Boneta, do Mar ao Leste. Não temos um MPLA central, um regional, um provisional. O MPLA é único. E fomos vendo discurso, mensagem de fim de ano, a nação, o presidente sempre pediu ao parlamento para colocar os diplomas legais para as autarquias. Então, há muitas coisas que ainda não temos. Temos que criar leis próprias, leis que ajudam tantos atarras como a população poder fiscalizar e poder ir buscar. É um pacote que ainda tem que se fazer. Então, o que temos que fazer é pedir aos deputados, como o senhor presidente da República também disse, que sejam cernos para preparar esses diplomas. E, então, que na hora exata, quando estiver tudo preparado, então realizamos as eleições autárquicas. Bem, estamos a finalizar o nosso encontro aqui. Com que sentimento volta para casa? E o que mais lhe tocou? Eu acho que a informação que foi passada aqui é que já temos ouvido, não teve nada de novo. Apenas, o que não é novo, que também mais ou menos eu constatei, é que as pessoas tentam sempre culpar quem não é culpado. Estás a querer dizer que estão a culpar o MPLA? Sim. É por isso que eu disse que foi o MPLA quem votou a Constituição e lá vem escrito que tem que se realizar atarquias locais. Então, eu penso que devemos mudar de consciência. Devemos ser políticos, sim, mas também humanos, ter sentimento humano, saber que nós humanos podemos fazer tudo, podemos fazer, queremos fazer, mas cada um tem que participar e dar a sua mão para que criamos uma Angola e cada um sonhou. Penso que isso tem que se fazer. Eu não vi quase nada de novo. Tudo o que se falou foi se recorrer à Constituição e nós, a nível da Jota, estudamos a Constituição, sobretudo das atarquias, então não tinha nada de novo. Penso que foi tudo e já estamos habituados a ouvir. Certo. Bem, normalmente, para quem não conhece a província e temos recebido alguns relatos, principalmente ao partido, o maior partido na oposição, que é a UNITA, que tem reclamado situações de intolerância política aqui a nível do país. Como é que está a vossa convivência com a juventude da UNITA ou de outros partidos aqui na província? Além de estar na política, eu sou jovem e convém-nos todos. O maior problema é o complexo de inferioridade. Fica mais fácil. Hoje, eu dizer que sou do MPLA e todos sabem que eu sou do MPLA, é melhor. E outras pessoas, só o fato dele ser de um outro partido da oposição, ele tem esse receio. E ele pensa, por eu estar ao lado dele, é para discriminar. Eu acho que, se formos aqui, eu não consigo dizer que é tolerância e intolerância política, nós convivemos. Estamos juntos na escola ou na rua ou nossos convívio no bairro, estamos todos ali, eu não vejo. Só que, às vezes, nós queremos usar alguns termos que não existem. Nós, como já convivemos, mesmo aqui na sala, tem o secretário professor da Jura que eu conheço, já tivemos muitos encontros e eu não sei se recordo que um dia alguém do nosso partido fez isso com eles. Eu penso que é uma maneira de falar, dizem... Então, essas alegações são falsas? Não, isso são fatos políticos. Os políticos, o Mancara, quer que há fatos políticos para não ficar no escuro, quer sempre dizer alguma coisa para poder aparecer. Eu penso que isso tem acontecido na intolerância política de um cão de cubão, em particular, em Menongue, onde eu preciso, não, não existe. Agora, tem que ser diferença. Isso é um jogo político. Isso sim. Se eu consigo fazer uma atividade com 100 e você com 10, então, logo vai desaparecer mesmo. Então, isso não significa que é intolerância política. Nós pensamos que democracia, tem que haver hostilidade. Não, não tem que ser hostilidade. Não há... É de dar um jogo, estamos no jogo, é para quem tiver dinheiro para pagar o acto, paga para poder ganhar, quem quiser treinar, para ganhar. Isso é sim. Então, nós queremos fazer da política a favores. Se eu tenho 50, tenho que dar 10, mas eu também tenho 50 não. Eu penso que não é isso. Nós temos que buscar os conceitos de política, eu quero fazer política para poder ultrapassar isso. Só quando nós tivermos consciência do que é política, o crente da Bente, vamos deixar de falar dessas coisas. Muito obrigado. Obrigado.